E aí galera do YouTube, mais uma videoaula aí de Fenix Tutoriais E nessa videoaula eu vou estar ensinando a como pôr chat no blog, beleza? É muito simples, você vai estar entrando aqui nesse site aqui, chat.com Vai aparecer, peraí, vai aparecer essa página assim, bem desse jeito aqui Aí você vem em Make a Chatbox Aí vai aparecer essa página aqui Aí você vem, clica em uma imagem ou você hospeda uma imagem a qual você queira Tipo uma foto sua ou um tema aqui pro chat mesmo Você hospeda aí em um desses sites hospedadores Tá? Image Shake, Tiny Peek, etc. É, eu vou escolher aqui qualquer imagem aqui, só pra fazer o vídeo mesmo Vou escolher esse daqui Dá também pra você escolher, é, editar o tamanho e a largura Eu vou estar deixando nesse mesmo aqui, o padrão Tá? Você vê aí o tamanho e a largura da onde você queira pôr Tá? Depois de feito isso, você copia esse código aqui Dá um Ctrl A e Ctrl C Aí você vai no seu blog, eu vou fazer como uma postagem Você pode pôr em Gadget, tá? Aqui você vai em Design, você adiciona um gadget Aí vai no HTML e JavaScript Eu vou fazer como uma postagem O título eu vou colocar Chat E aqui você vai em Editar HTML Se você for fazer tipo uma postagem Ou uma página Você vai em Editar HTML E se você for fazer como um gadget, já vai ter a HTML Aí é só você colar Caso você, é, é, for por como uma postagem, uma página Você tem que vir em Editar HTML Aí você vai, clica aqui em Escrever Já vai tá o, o chat aqui, ó Já vai tá pra ver o chat Você pode até apagar o que vai tá escrito embaixo Pra não ficar essa propaganda aí Beleza? Se você quiser pôr o marcador, você coloca Se você tiver fazendo como uma postagem Você coloca, eu não vou pôr Só vou publicar aqui Aí você visualiza Vai tá aí, ó O blog Eu fiz como tamanho padrão Tá? Não ficou o tamanho correto aqui Tá no meu blog de teste aí Tá? Tá no tamanho padrão Não ficou o tamanho correto aí Mas é isso daí É só pra vocês dar uma olhada mesmo Beleza? E... É isso daí Beleza, pessoal? É... Espero ter ajudado vocês E até a próxima videoaula Falou! E aí E aí O que é isso?